Pega ele no colo Vamos mudar Ah lógico que já tem uma criança doente Porque sempre o show Sempre que alguém vai filmar Vamos falar Não trata a gente igual a idiota também Eu tô super fofa, que eu estou nesse momento A quem mais simpática Eu tô super fofa, que eu estou nesse momento A quem mais simpática Eu tô super fofa, que eu estou nesse momento A quem mais simpática Eu tô super fofa, que eu estou nesse momento A quem mais simpática Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira A semana passada foi com o delegado Bruno E a gente resgatou ele, né Ele está aqui Só que eu sei vinte, pessoal É de guinte, pessoal O dono que ele te falta, né Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira Eu também não sou idiota, né Você já mudou a história cinco vezes que eu tô aqui Ah, ele dá sempre e eu falei Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira Que nojo Depois as pessoas falam, velho, cara de dono Olha os lugares que eu tô Olha, eu tô aqui com a mão na massa, né Com a mão na merda, literalmente Lógico É lógico que eu tenho nojo de merda A gente vai cuidar muito de uma certa, tá bom? Gente, eu tô chamada A 94 animais, a gente colocou gelo porque tá muito calor aqui Eu não tô aguentando, tô fazendo mal toda hora Imagina eles Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira Ah, lá na Lisamel, no canhão assim, assim dela Eu quero pegar mais um também Você salvou a vida de seis cachorros São cinco dias da morte Eles tão assim, eles não passariam de uma semana a mais Porque tá anemia e verme e, mano Corte na cabeça Eu sei que tava muito escuro E foi ficando sempre muito, muito escuro, escuro E aí de repente Bom Vai levar o cachorro, né pessoal? Já, tamo levando Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira Eu nunca quero tirar cachorro de dono Quando falo isso de mim é mentira Eu nunca quero tirar cachorro de dono